A senhora igreja, amém, aleluia, a senhora igreja, amém, aleluia, um dia a gente fica meio triste, né, tá acabando, sabe que ele é meio triste, mas é motivo de muita alegria a gente estar aqui mais uma vez nesse encerramento, eu já fico muito feliz com tudo que Deus proporcionou a nós, sou grato a Deus demais, obrigado pastor Lauro, Deir, de todo o corpo de obreiro, pra gente é uma alegria muito grande, uma honra, a gente que tem começado agora, a gente sente a responsabilidade de estar aqui na frente dos senhores, mas a gente vê que Deus tem propósito em tudo, então a gente espera poder ser uma ferramenta de Deus nessa noite, amém, aleluia, minha família, avô, avó, meu amigo André que veio comigo hoje, que é o André, o André é vergonhado, a Raquel, a Samuca, a gente tá sempre junto, então eu me sinto muito em casa, eu me sinto muito à vontade, Gesi, Fábio, Fabrício, Aline, o Ederson, esposa, é, o Fábio, o Fábio não tá aí hoje, né, enfim, te adoro, que pode ir, todo mundo, se eu esqueci, alguém me perdoa, e principalmente é o pessoal dos jovens, tá, prazer grande conhecer vocês mais de perto, a gente já, já tá, já teve junto no Conexão Jovem Lá em Cocal, que por sinal, Fabrício, anota na agenda aí, ó, pastor Laura, dia 15 de outubro vai ter um evento lá dos jovens em Cocal e a gente quer que esse pessoal vá lá com a gente, tá bem? Tô com pressão agora. Então, eu vou ter muita alegria e meu desejo é que vocês possam cada vez mais ser usados por Deus, assim como vocês têm sido usados. Tava falando com o pessoal ontem, é um teatro muito lindo, só tem talento aqui, interpretação linda demais do teatro que realmente trocou as nossas vidas, que vocês possam continuar sendo isso, aqui dentro e lá fora com as pessoas, amém? Você tá feliz? Amém! Amém! Glória a Deus! Quando eu falei no último dia, a gente ficou meio assim que, é legal essa, essa, essa abertura de estar perto do congresso, a gente tá toda noite na igreja, ensaiar, e chega no último dia, tá acabando, só porque a gente não tem motivo pra ficar triste. Porque eu curto a cada, mas a graça de Deus continua com as suas vidas. Então vai acabar com o touro, e vai ver que você fica triste, eu vou te dar um motivo pra você ficar feliz. Sabe o que é? Dá um sorriso no rosto e começa a cantar assim, ó. Graça, graça, a graça que me alcançou. Pela graça, 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 a graça que me alcançou. Pela graça, graça, a graça que me alcançou. Graça, graça que me alcançou. Trouxe minha vida e me mostrou o que eu amo. Hoje livre sou, pela graça vivo estou. Em alto que eu posso cantar. Cristo Jesus é o meu Senhor Sua graça me salvou Graça, graça A graça que me alcançou E desse da graça hoje vivo sou Pela graça que eu vivo sou Graça, graça A graça que me alcançou E desse da graça hoje vivo sou Pela graça é que vivo sou Sabe, pastor Laura? Essa música é Deus me deu quando eu acordei um dia muito feliz Sorria à toa, cantava à toa Pulava à toa no meu quarto E a mãe chegou assim José, tu tá ficando louco? O que tu tens, filho? Eu falei, mãe, eu tô feliz hoje Sabe por quê? Porque o crente que é alvo da graça de Deus Por mais que a gente passe por dificuldade A gente tem sempre um motivo pra estar sorrindo, cantando E agradecendo a Deus Então a gente acorda pela manhã Pode estar passando por dificuldade Pode estar passando por enfermidade Mas a gente tem um motivo pra sorrir Sabe qual é? Oh, 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 oh Graça Graça A graça que me alcançou E desse da graça hoje vivo sou Pela graça é que vivo sou José, é o seguinte A minha namorada terminou comigo Meu namorado terminou comigo Eu tô sem chão, José Não tenho mais motivo pra sorrir Olha pra quem tá do lado e fala assim Eu tenho motivo sim pra sorrir Algum sorriso e canta aí Oh, 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 oh Craça Graça Graça A graça que me alcançou E desse da graça hoje vivo sou Pela graça é que vivo estou Sabe o que eu quero que você entenda? É que aconteça os que acontecer Você tem motivo pra levantar as mãos e dizer Oh, 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 oh Graça Graça, a graça que me alcançou Imensilha a graça, hoje nisso Pela graça que me vençou Imensilha a graça, hoje nisso Pela graça que me vençou Você pode aplaudir a senhora, Salvador?